1, 2, 3, 4 Boa noite, campino Boa saudade Tá todo mundo aplicadinho aí Tá todo mundo aplicadinho aí Tá todo mundo aplicadinho aí Vai, 2, 3, 4 Mas já me lembro daquele beijo Os punk punk violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteira Goste muito do seu jeito Qualquer nota bosta nova Bosta nova Qualquer nota Eu quero você Na ver A vida passa na TV E o meu café com você Fico louco sem saber Sim, sol Sim, pra lua Eu quero você Toda sua Sim, pra tudo Que você quiser Goste muito do seu jeito Rock'n'roll, meio inocenso Rock'n'roll, meio inocenso Pra acabar Essa inocência E o complexo de decência É No meio No meio Mas vai, vai, vai A az altro O meuAd incremental Um beijão By Jogen Mais um bound Eu quero você O meu amor Margaram Próximo tá Sinto o sol, sinto a lua, que eu quero que for você Sinto pra tudo que você quiser Hoje é festa, hoje é festa na floresta Toda a tripa tem a lição, toda a tala tem a sol Só tomando água de coco, infeliz ninguém tá triste É, é, no meio dessa confusão É, é, no meio dessa confusão Opa! Tempão, né? Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Eu vou tocar uma música que foi logo quando eu saí do jornal o texto não sei se a Leduxa tá por aqui que ela tá aqui é minha, do Cazuza e da Leduxa se chama Baby Lownest Vem Lownest viva do asfalto do doce dente nos ombros que a noite deflore dentes e depois adormecem a vida dia, noite, beijo sábado na cidade que te telespe que te telespe o amor te deixa o amor te deixa nem tarde da mesa de bichas todos os corações ocupados não só de ruim não só de não porque amanhã vem beijo oh Baby Lownest oh Baby Lownest oh Baby Lownest oh Baby Lownest oh ah I burnt before I burnt I burnt anywhere c Bem-blown nesses olhos engendados Nas pernas daquela avenida Bem-blown nesse sonho de um amor suicida Bem-blown nesse frio os olhos de sangue Nas pernas daquela menina Nas pernas daquela avenida Oh, baby, Lordy Oh, baby, Lordy Oh, baby, Lordy I want nothing, baby, Lordy I want nothing, baby, Lordy I want nothing, baby, Lordy BABY, BABY, BABY bABY Bem, bem, bem 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 E de repente a polícia chegou Eu saí de cena Me deu um beijo na corrida Correndo ela sumiu Desceu voando a escadaria do metrô Cena de cinela Lá embaixo não tem estrela É a maior ficção Fico alucinado Lá embaixo não tem estrela É a maior ficção Fico alucinado E a luz do futuro Eu veio me hipnotizar Tava queimando um baseado Ao sal do meio-dia De repente o rádio tocou Cena de cinema E meu amor numa lambreta Na sua capa preta Passou por mim Passou por mim A menos de cem Passou por mim Passou por mim A menos de cem E saiu de cena Passou por mim 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 Moonlight, Paranoia Moonlight, Paranoia Moonlight, Paranoia Para com o cara aí Dá a garrafa pra ele 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 Eu não quero mais Um café, um baseado, um trago Tudo isso não é vício São companheiros da solidão Mas isso só foi no início Hoje em dia somos todos escravos E quem é que vai pagar? Eu não quero mais Maçã, eu não quero mais Eu não quero mais Maçã, eu não quero mais Me ajudem por favor Beautiful, beautiful Vai, vai, vai Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Essa música é uma música super romântica Que eu fiz com o falecido Júlio Barroso Numa noite de ano novo em Santa Catarina Fugindo da polícia Porque eu tinha destruído a bateria inteira Mas aí eu tava apaixonado pela minha mulher Do que o Júlio Barroso também tava E a gente subiu pra uma cobertura no hotel Pedimos várias champanhas E fizemos noite e dia E a gente subiu pra ela A gente subiu pra ela A pele branca, gata, garota O peito a ponta Sempre se dormindo Livro Você está me convidando Menina quer brincar Te amar Você está me convidando Menina quer brincar No escuro do quarto Bela na noite Nas ondas do luar Os seus olhos negros Pantera nua Vem me hipnotizar Olhos sorrindo Lindo Lindo Você está me convidando Menina quer brincar Te amar Você está me convidando Menina quer brincar Lindo 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 Você está me convidando Menina quer brincar Lindo 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Cadê você? Tá tudo cinza, sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Por quê? Por quê? Música 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 Cadê você? Música 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 Você, no escuro, você, cadê você? Música Música Você, no absurdo, você, cadê? Música Lá que parou no escuro, você, no escuro, você, cadê? Você Música Décadence 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 Música Décadence Com a elegância, com a elegância Com a elegância Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sure Sure Uh, cê Cá Diz pra mim Seja bom Rapaz, pratique Que algum esporte tenha bons ideais Afinal de contas o fim do mundo Não é nem o fim do mundo E se for, descansa em paz E no final da madrugada Perambulando pelos bordéis De acabam ser melhor viver 10 anos a 1 mil do quê 1 mil anos a 10 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu queria apresentar pra vocês A nossa gente aqui, a nossa galera O nosso mundinho A gente se gravou junto, a gente tá tocando junto E porra, a primeira vez que eu vi a Campinas ainda estava com o Ronaldo, né? Sendo assim, pra gente se apresentar a vocês João Batista no baixo Música 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 Timoneiro João Batista no baixo Bom, 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 bom É o seguinte Ali, ali, na bateria Na bateria Jurim Moreira Música 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 Bom, jurim, 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 jurim Moreira Combardão Combardão E agora um argentininho aqui, um biquininho que fugiu das Malvinas Tocava do Menudo também Torquato Mariano Martínez, da guitarra Vai, Torquato! Mariano Martínez Mariano Martínez Mariano Martínez Se inscreva no canal 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 E aí E agora Uma homenagem E aí 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 E aí